E tirou eu as horas difíceis Ele foi quem valeu E tirou eu as horas difíceis Qual é o seu nome? Cícero Rumão Batista Benedicamos Dómino Jornada 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 Em nome de Padres, Filhos e Espíritos Santos Ano Podem sentar Desejo falar-lhe hoje sobre um assunto bastante complexo Mas cujo entendimento não apresenta dificuldades Para que fa uso da lógica e do consenso Trata-se da natureza do sangue Que tem aparecido na hóstia consagrada Como correu na diocesis de Oviedo e de Sena Seria apenas um sangue milagroso Manifestado ao ser humano para fortalecer a nossa fé Gratis para o Deus Ou seria o sangue do Redentor? Jesus Cristo tem mais do que motivos para refazer a sua paixão Deitar o próprio sangue, como já fez na cruz Seria um reviver a sua morte E isso contaria todos os princípios da teologia Se não há limite para o poder de Deus Por que impor-lhe um agora? Claro Para ser milagroso mesmo Teria que ser o próprio sangue de Jesus Mas que autoridade tem os senhores para falar assim? Se já sabem Por que vieram aqui neste seminário? Apenas digo o que sinto Diga a doutrina certa Seu problema, minha filha, soubeba Você, Cicero, não se tem confessado Acaso imagina-se acima do pecado? Não Eu me imagino abaixo da graça Na nossa miséria, somos todos indignos da comunhão Olha Seu pai é um padre, não é? É, sim E o pai de teu pai Era um jesuíta também, não? E o que é que tem a ver isso com o sangue? É isso que te ensinaram Desesperar de Deus Que desesperassem desse próprio malar E tinha muito motivo por isso Mas não devia desesperar de Deus Porque não há limite para o poder de Deus Não estamos discutindo o poder de Deus Nós é que não merecemos a sua graça Eu, vossa reverendíssima A humanidade inteira Bom, isso veremos depois Esse livro Acaso pediu licença ao padre Prefeito? Licença para quê? Como não sabe que é proibido ler Romance E qualquer outra obra perniciosa Não conhece o artigo 40 do Regulamento? Esta capa caiu da janela do quarto De vossa reverendíssima na limpeza Está aí apenas para proteger a minha missão Isso não faz diferença Bem, o que espera? Está terminada Tchau! 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 Silêncio, atenção para a correspondência Entregam sempre as cartas abertas. Porque usar tormenta é outra perspectiva do mundo, diferente desta que conhecemos aqui. Diz o padre chevalier que ainda não temos espírito crítico, por isso é preciso nos proteger. Controle-se, você está se sentindo. Mas, padre Cláudio, eu estou no recreio. Devia saber que o regulamento não permite esses gritos agudos. Padre Cláudio, este menino é meu aluno. E a voz dele é assim mesmo. Trate de consertá-la. Essa é a voz que Deus lhe deu. Teres Marrocos, não pedi a sua opinião. O que é que eles fizeram? Houve quebra de regulamento, padre reitor. Cícero e Marrocos tentaram interceder. Creio que a minha obrigação é evitar privilégios. Aqueles dois querem sempre ser diferentes. Vamos entrar. Andam dizendo coisas muito perigosas a respeito de Cícero. Comenta-se que quando ele estava no colégio do padre Rolinho em Cajazeiras, colocava o chapéu na parede e este ficava suspenso como se estivesse num cabide. E dizem que daqui da janela do seminário ele consegue ler o nome dos navios que passam ao largo. Isso é muito comprometedor. E o pior, eu acho que é o próprio Cícero quem anda alimentando esses boatos. Isso é muito mal para um futuro padre. E mesmo agora, aqui nesse seminário, temos que investigar o caso com muita cautela. não privilégio do regreio na quarta-feira. Bom. Tá certo? Já, por cima desse também! Aqui! Aqui é ele todo! Aqui é ele todo! Aqui é como esse temos! Não, 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 não. Liberidade! Vai você tudo! Vai você tudo! Vou ver a 미�quera FRED 디 Sakazeiras, vou ver a mim quantonehmen a um riqueben de quem vai crescer. Eu já, com hill senão czyta, entre cámez... Crianças são os inocentes, os anjinhos, mas logo que começam a crescer, a ingratidão se instala nos seus corações. Aposto que estava pensando na sua querida França, em Saint-Riquierre, ou talvez, quem sabe, no seminário de Amiens. Qual o sentido desses versos? Ao entardecer as sombras crescem. Mas por que tanta melancolia, Padre Mestre? Para mim, os dias se sosseguem e todos se parecem numa marcha inesorável para a morte. O Senhor me surpreende com essas ideias sombrias. A morte é inexorável, é certo, mas sobrevivemos a ela através de nossas obras. Veja o caso de São Vicente de Paulo. Ele vive na obra dos lazaristas. E sem os lazaristas, o que seria da igreja no Ceará? Mas não sempre somos compreendidos no nosso esforço para melhorar o clero cearense, para levantar o nível dos sacerdotes. Já esqueceu que amanhã é dia de São Pedro? E da festa que lhe prepara os seus alunos? Vamos, Padre Mestre. E da festa que lhe prepara os seus alunos? E da festa que lhe prepara os nossos alunos? E da festa que lhe prepara os nossos alunos? Excelentíssimo Sr. Bispo, reverendíssimos professores, meus seminaristas, minhas senhoras, meus senhores, vivo profundamente emocionado pela homenagem que vocês me prestaram e que me fazem recordar a França. A verdadeira pátria está no amor, no trabalho, na família. E tudo isso eu encontrei aqui neste seminário da Prainha. E agora vamos dar início ao leilão da nossa festinha aqui no seminário da Prainha. Inicialmente vamos testuar este corretinho aqui. É um casal de correguinhos, aqui está o outro. Dois corretinhos, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito, ao peito. Um boca-feito pelos animazinhos. Um boca-feito, dois corretinhos. Dois corretinhos é o primeiro corretinho. Não dá mais, três corretinhos aqui no seu valeiro. Não dá mais. Um cruzado, um cruzado. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Que outros pecados você cometeu? Eu li um jornal ao seu quarto. E como é que esse jornal entrou no seminário? Não sei. Encontrei-o sobre a toalha da sacristia. Você violou o regulamento. Jornal, meu filho, vem de um mundo profano e sem Deus. Sua leitura não convém ao espírito daquele que vai servir ao Senhor. Com penitência, reze cinco ave-marias e dez de Padre Nosso. É que eu te abençoo, meu pecado estou. Em nome da Padre, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pode ir. Pode ir. Você não vai se confessar? Não. Eu me confesso com Deus. E você, Cícero? Eu já estou confessando, Padre. Quem sabe se não poderemos servir melhor a Deus lá fora. Muitas vezes eu tenho pensado em abandonar tudo isto e seguir como missionário para a China. Cícero, nossa missão está no Cariri. Reunião de 8 de setembro de 1867. Cícero Romão Batista. Foi dito que ele não receberia a ordenação porque desde muito tempo não se confessa na comunidade. No que é pouco regular, que ele tem muitas ideias confusas e que tem muita confiança em sua própria razão. A primeira falta é tanto mais grave uma vez que ele estuda gratuitamente, prestando por isso ajuda como professor do seminário. Assim, foi dito que se ele continuasse a proceder da mesma maneira, não poderia ocupar este ofício em razão do escândalo que dá o que falar. E que apesar disto, o deixaria livre para as duas ordens a fim de não se desacreditarem os professores escolhidos. Decisão do Conselho de Ordenação. José Teles Marrocos E Cícero Romão Batista não poderão ser ordenados. Até breve, Cícero. Sei que você não trairá seu ideal. Deus o ilumine. Venha, Cícero Romão Batista E a Cícero Romão Batista A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ENSINAR A PADRE NOSSO AOS MATUTOS? A CIDADE NO BRASIL 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 Queremos Deus que é o nosso rei Queremos Deus que é o nosso pai Graças a Deus Isso, Maria de Araújo, puxa a cantida forte Deus abençoe, amiguinho Deus abençoe, amiguinho Deus abençoe, amiguinho Maria de Araújo, minha filha Olha, vá buscar uma brasa para o amiguinho aqui acender o cigarro O que é que lhe traz por aqui, amiguinho? Eu trouxe um bezerro de presente para meu padrinho Hum, muito bonito, sente, sente Quantos tempos tem? Quatro meses Quatro meses Irmão Zé Lourenço Senhor Por favor, venha cá Olha, pega esse bezerrinho que o nosso amiguinho trouxe para a Nossa Senhora das Dores de presente E leva ele lá para o cercado Bota naquela parte da bachada Sim, senhor No capimzinho bem verde, viu? Sim, senhor Maria de Araújo, minha filha, vá continuar a brincar com essas amiguinhas Puxa a cantiga alto, viu? E a mandioca esse ano, deu boa? De boa, senhor Puxa o tijolo Puxa a cantiga Puxa a cantiga Vamos para crescer mais e mais Meu Deus Difícil, em grande a Nossa Senhora Mãe de Deus Mãe poderosa Mãe poderosa Mãe das Dores Mãe das Dores E hoje e para sempre Eu me entrego a vós Eu me trago a voz, como o vosso filho e servo, com todo o meu coração, de tudo o que me pertence. No céu, no céu, no minha mãe estarei. No céu, no céu, no minha mãe estarei. Minha mãe estarei. Santa glória minha, junto à Virgem Maria. No céu, eu nunca vim. No céu, no céu, no minha mãe estarei. No céu, no céu, no minha mãe estarei. Mãe de Deus, Mãe poderosa, Mãe das Todas. E hoje e para sempre, eu me entrego a voz, com todo o meu coração, tudo o que me pertence. Vamos buscar mais pedras. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe da Terra. Amém. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe da Terra. Mãe de Deus, Mãe de Deus, Mãe da Terra. Mãe de Deus, Mãe da Terra. Mãe de Deus, Mãe da Terra. Hum, isso, isso. Vamos arrumar tudo e deixar bem em vivo que foi confirmada para a gente do vice para a gente do nacional. Afinal, o ministro da Terra. Está aqui e blando pra mim. Obrigado. Deus te abençoe, minha filha. A benção de Vossa Excelência. Deus vos abençoe, meus paroquios. Deus vos abençoe. Fez boa viagem? Até Padre Súcio, como vão as suas ovelhas nos lazeres? Bom, bem, Vossa Reverendíssima precisava ver o tamanho da fé daquela gente. Mais importante que a fé, Padre, é a maneira como ela se manifesta. Sem dúvida. Veja bem, há um caso que me impressiona e que gostaria de reverar a Vossa Reverendíssima. Trata-se da Beata Maria de Araújo. Amarecei divina luz, em nossas almas acendeis o amor, amor de Jesus. O amor, amor de Jesus. Em voz de Espírito divino, repuderemos nós fazer. A voz constante e desatino. A voz constante e desatino. preservação, em nossos almas acendeis o amor, amor de Jesus. A voz constante e desatino. Amarecei divina luz, em nossas almas acendeis o amor. A Capela do Juazeiro, começada no princípio de 1875 pelo padre Cícero Romão Batista, sacerdote inteligente, modesto e virtuoso, é um monumento que atesta eloquentemente o poder da fé e da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, pois é admirável. Um sacerdote pobre tenha podido construir um templo vasto e arquitetônico em tempos anormais, como aqueles que atravessavam esta diocese pela seca, fome e peste, feito em 19 de julho de 1884. Parabéns, padre Cícero, pela sua grande obra. Há um caso que me impressiona e que gostaria de reverar a vossa reverendíssima. Trata-se da Beata Maria de Araú. Mas a vida desta criatura é uma maravilha de Deus. Ela vive neste mundo em visão quase que beatífica. Em oração, em penitência perfeita. Em suma, vive mais no céu do que na terra. A Bíblia Essas visitas pastorais foram muito proveitosas. Mostrei a Cícero que lhe tenho apreço, reconhecendo o valor de sua obra. Mas, se vossa excelência nomeá-lo agora párogo de São Pedro do Crato, assim poderá afastá-lo sem que isso pareça um ato de hostilidade. É, realmente, é uma ideia muito boa. Estou entendendo essas manobras. Mas ninguém vai me tirar de Juazeiro assim facilmente. Isso é que não. Eu vou a fortaleza falar com o senhor bispo. Não, não. Acho melhor escrever uma carta. É uma infelicidade para a freguesia de São Pedro do Crato não teram um paro com a Lirra-Zidente. Padre Cícero, não pode sair de Juazeiro. Sua mãe é do céu e isso atrapalhou tudo. Muito bem. Vamos começar nossa lição do Catecismo fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem aqui. Vem assistir o Catecismo. Nosso Catecismo de hoje começa falando sobre os mistérios da Santíssima Trindade. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. Sim, o Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. Amado seja Deus, Senhor. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. O Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus. Eu quero me confessar. Vai dormir, minha filha. Eu quero me confessar. Minha filha, vai dormir. Estou com medo, Padrinho. Medo de quê? Vamos, ponte, ponte. Ponte, não tenha medo. Era um demônio. É, continue. Abri a janela, pulava em cima de mim, eu queria fechar a janela, saia correndo. Não consegui, não consegui fechar a janela. Isso está acontecendo porque você está se deixando dominar pela tentação da carne, pelos maus pensamentos. Não, não. É assim? Não. Você não está se pegando com Nossa Senhora das Dores? Não. Não está seguindo o exemplo dos santos? Não. Tem que se modificar mais e mais. Modificação. A carne é um demônio que está tentando. Meu amor. Não. Você está se deixando dominar pela carne. Não. Não precisa se modificar. Não, não, não. Padrinho, eu quero descer, Padrinho. Eu não quero o demônio, não. Eu tenho medo do demônio. Está certo. Você vai seguir os meus conselhos. Reze comigo. Meu Deus do céu, José. Aqui estou em vossos pés, meu divino São José. Aqui estou em vossos pés. Taino chuva com bondança, meu Jesus de Nazaré. 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 Não vai chover, não. Não vai chover, não. Já não temos mais óleo. A lâmpada do Santíssimo já está se apagando. Deve dar um jeito, minha filha. Compadecemos, senhora, de nossos prantos e dólares, morremos todos a sede, o que vai passar. Meu Deus, por que castigar tanto esses inocentes? Façais com que chova agora, porque se do contrário, eu vou deixá-lo exposto ao mesmo sol cruciante que arrasa e queima e estraçalha essa gente. E aí A lâmpada do Santíssimo já está se apagando. O que é essa que tem assim aqui? Vamos lá pra casa. Ainda tem um pouco de comida. Vamos. Venha também, Belmiro. O que me faz mais espécie nesse negócio do juazeiro é certa desobediência à autoridade diocesana e paroquial. E o abandono quase que completo em que se encontra a freguesia de São Pedro, sem missa conventual. É, é realmente muito triste. Se Nossa Excelência me permitir, ou o juazeiro acabará como o mais cérebre santuário do mundo com um só rebanho e um só pastor, ou acabará muito mal, dando muito trabalho ao governo e à própria igreja. E aí E aí O nome do Pai, do Espírito Santo Amém Meu sagrado coração de Jesus Mesmo na cruz, ferido pela lança do ateu Vós pediste ao vosso divino Pai Pai, perdoai, pois eles não sabem o que fazem Agora mais uma vez Foste lancetado pelas maldades Pelas intrigas Pelos pecados malditos da maçonaria E parece que também lancetado Pelos nossos pecados Pelos nossos crimes Pela nossa falta de fé Esquecestes De mandar água sobre a terra Meu sagrado coração de Jesus Não permitais Que outra vez caia sobre as nossas cabeças As maldições da seca de 77 Tende piedade, senhor Tende piedade Por favor, espere um pouco Eu volto já Jornalista Jornalista Hoje vezes em vida Amanhã indigenous E Alerta pecador, hoje está de vida, amanhã está cultura. Vou dar a comunhão a vocês para que possam ir para casa, depois continuarei as confissões. Ó Mãe de Deus, traz passada de dor ao pé da cruz, rogai por nós a Jesus. Ó Mãe de Deus, traz passada de dor. Corpus Domus Nostrum, Jesus Christi. Corpus Domus Nostrum, Jesus Christi. Corpus Domus Nostrum, Jesus Christi. Corpus Domus, Nicerias. Obrigada. O hilário de Deus. Obrigada, filho. Arcturna, o que vocês estão aqui? modèle de um homem. Amém. 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 Milagres. 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 Milagres, milagres. 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 Chagas abertas, coração ferido, Sangue terra amada, nosso Senhor Jesus Cristo, entre nós e o perigo. Pega essa tabada, chagas abertas, coração, perigo. Sangue terra amada, nosso Senhor Jesus Cristo, entre nós e o perigo. Não baixe a cabeça. Isso, bate agora. Atenção, vamos até agora. Atenção, Rumeiro, nosso Padre César, Senhor Fregador. Eis aqui o grande verdadeiro milagre da Santa Beata Maria de Araújo. Fui na quinta-feira, ela foi receber a sua ostra consagrada. E acontece que chegando lá, recebendo a ostra, a ostra transformou-se em sangue. É o grande milagre. O todo Rumeiro, toda Rumeira, deve levar com esse retrato nos tais do sagrado coração de Jesus. Sou eu, Rumeiro, e quero que todo Rumeiro leve pra nossas casas. É tá aqui, é somente duzentos reais. Quem vai querer mais outra pro verbo? Quem vai querer mais outra aqui? Uma doida, assim, rapaz. Outro vai fazer Rumeira aqui. Outro mais praça Rumeira. E eu tenho também a propaganda do óleo do peixe por agré. O óleo do peixe elétrico do Amazonas. Meu caro Cícero, chegou ao meu conhecimento que fatos extraordinários estão ocorrendo em Juazeiro, tendo como figura central a Beata Maria de Araújo. Meu caro padre, renovo as recomendações que lhe fiz há alguns anos em Quixadá. Em relação a tais casos, padre Cícero, é necessário muita cautela e nenhuma palavra até que a igreja se manifeste na sua soberania. Precisamos suprimir esses vestígios do milagre. Limpe essa mancha. Ordeno-lhe, pois, o seguinte. Não divulgar os fatos. Retirar Maria de Araújo de Juazeiro. Publicar a proibição de qualquer culto aos panos. Guia todos remetirias Nós que somos pecadores Cada vez pecamos mais Dole, sim. Obrigado. 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 Nostre Jesucristi, custodianimameum, Amém. 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 Essa igreja foi palco de um estupendo milagre Como acontece um em mil. A transformação da hóstia consagrada Em sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Nas comunhões da Beata Maria de Araújo. Eis aqui a prova, Mães seus fiéis. A patena ainda coberta de sangue. A hóstia miraculosa É uma maravilha de Deus. E os panos ensanguinados. Cuidado, meu padre. Não raras vezes o demônio se veste de anjo Para nos tentar. São provas mais que palpáveis De um verdadeiro milagre. Eis a escolhida por Deus. Como vão os negócios, Sr. Juazeiro? Mal. Muito mal. Padre Cícero, a quem o povo chama uma espécie de divindade E presta uma espécie de culto Proclama do alto da tribuna sagrada os milagres. Conjuramento. Conjuramento? Sim. Conjuramento. Uma salva de palmas para o padre Cícero. Devo ausentar-me de Juazeiro por uns dias Para atender a chamada do Bispo João Joaquim. Hoje completei 30 anos que sou padre. E as festas desse meu aniversário Serão avisos de ameaças e perseguições. Em vez de afligir, estou contente de sofrer algo pelo senhor. Nos dizem os livros santos Em vão se guarda o homem que Deus não guarda. O bem que ele não os deu, não virá. E do mal que não nos livrou, cairá sobre nós. A sessão está aberta. Passemos ao juramento. Padre Cícero. Padre Cícero. Prometo dizer a verdade. Prometo dizer a verdade. Só a verdade. Só a verdade. Sobre tudo que eu souber e que me for perguntado. E que me for perguntado. Vossa reverendíssima conhece a Beata Maria de Araújo? Sim, eu a conheço desde os oito anos de idade. Em companhia de quem reside a Beata Maria de Araújo? Viveu em companhia da mãe até mil e oitocentos e oitenta e nove. Após essa data, passou a morar em minha casa, em companhia de minha irmã e de minha mãe. Ela já vomitou sangue alguma vez? Disso não tenho plena certeza. Mas tenho a ideia que ela vomitava sangue por ocasião de ataques que sofria alguns anos antes dos acontecimentos extraordinários. É do conhecimento de nossa reverendíssima haver ela sofrido ou sofrer de outra enfermidade? Tem sofrido já ligeiras perturbações do estômago, conservando-se apesar disso bastante forte. Tanto é que pode ir caminhando do Juazeiro ao Grato sem maiores excessos. Diz de dar Nossa Senhora, meu Padre Jesus Romão. Diz de dar Nossa Senhora, meu Padre Jesus Romão. Consta a vossa reverendíssima, alguma coisa acerca da regularidade do fluxo dessa senhora? Foi submetido a um verdadeiro inquérito E acho Que vão enviá-lo para Roma E o Mons. Manteiro Em que deu a sua ideia de anunciar os milagres? É Eu tenho a impressão de que só pode haver um espião do bispo aqui Como é que eles podem enviar um processo incompleto para Roma Sem consultar as pessoas gradas da região E são verdadeiro atentado ao direito canônico Precisamos apelar, Cícero Colher assinaturas Enviar uma petição Vamos mostrar ao bispo Dom Joaquim Que as pessoas mais representativas nesta região estão conosco Reze 5 Pagnoz 5 Ave Maria Eu planto no inverno deste ano Eu planto no alto ou no baixo? O que você pergunta? Eu planto no baixo Alargo Pronto no alto não dá nada Plante no baixo Amiguinho Plante no alto também Padre, eu perdi o meu jumento Onde é que eu posso encontrar? Reze para Santo Antônio e procure nos pastos dele Na parte mais verde A gente se aconselha a desgraça da minha casa E quer o nome da minha filha desistir o casamento? Isso não é nada, meu filho Ele pode estar atrasado Tem acontecido alguma coisa na estrada Não se incomode Se você não casar esta vez Eu para a semana casarei vocês separado Vão, tenha fé em Deus Vão para aquele campo Espere lá Pode ser que ele apareça ainda Ó Deus Criaste o homem e a mulher E quisestes que fosse uma só carne Unia aqui estes casais presentes em matrimônio Para que seja um sinal de vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho E unidade do Espírito Santo Amém Estão casados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana Marido é para mulher E mulher é para marido Não queiram saber de brigas com vizinhos Rezem todas as noites o rosário E se encomendem a Nossa Senhora das Dores Marido é para viver no trabalho E não na cachaça Mulher é para cuidar das crianças Conservai a pureza dos vossos corações E a virgindade de vossas filhas Antes a morte do corpo Do que a sua vergonha Que nosso Senhor Jesus Cristo E Nossa Senhora das Dores Façam todos felizes Vá atrás do seu noivo Vá atrás do seu noivo Cadê seu noivo? Por que seu irmão não vem casar com minha irmã? Porque ela não é mais Italo Vem cá Aaaaaaah! Aaaaaaaaaah! Tiaba, você não escutou o que meu padrinho disse? Tiaba, você não escutou o que meu padrinho disse? Tiaba, você vai morrer... ... do que meu padrinho disse? Faço-lhes a seguinte recomendação. Retirar a moça da casa do padre Cícero. Procurem evitar escândalo, pois que isto é coisa interna da igreja. Depois, retirem os paninhos ensanguentados e os tragam para a fortaleza para exames. Boa viagem. Estou de partida para o seu Cariri. Vou ensinar a Padre Nossa aquela gente. Estou de partida para o seu Cariri. Padre Cícero, que surpresa agradável. O que traz aqui? Padre Cícero. Em seguida a sua visita à fortaleza e atendendo a sua apelação, o Bispo Dom Joaquim designou a comissão de inquérito para averiguar os fatos extraordinários que estão ocorrendo aqui no Juazeiro. e me nomeou como presidente desta comissão. Aqui está o Padre Angelo. Prazer, Padre. Com vossa licença. Repita comigo. Prometo dizer a verdade Prometo dizer a verdade Somente a verdade Somente a verdade Sobre tudo o que souber Sobre tudo o que souber E me for perguntado E me for perguntado Então se não tô aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto